Está chegando a hora do primeiro circuito Viva Teresina de Ciclismo. Num clima saudável, com total segurança, hidratação ao longo do percurso, reparo de bicicletas e atendimento médico. Estamos esperando você e toda a sua família. É domingo, dia 23, largada às 7 da manhã na Nova Poticabana. A homenagem da TV Antena 10 aos 163 anos de nossa capital. E você ainda concorre a várias bikes Houston. Inscrições pelo site antena10.com.br e nos pontos de venda autorizados. Apoio. Oferecimento Pet Center, cuidando bem dos seus animais. Panificadora sabor, mais do que pão, é uma refeição. Aldax, supere seu limite. Estácio Ceute, a nossa vida é transformar a sua. Aniversário Paraíba, 57 anos na estrada. Heron, best homem atual. Blossomville, Teresina 163 anos. Olha aí a gente fazendo história e governo do Estado.